Olá, sou o Fabio. Você sabia que dá para fazer capa de vídeo para o YouTube utilizando apenas o programa de edição de vídeo CapCut? Essa capa que você está vendo deste vídeo, eu criei usando o CapCut aqui para PC. Tem o CapCut, a versão dele para computador, que é o que eu estou usando, e a versão para celular. Se você ainda não tem esse programa instalado no seu computador, ele é um programa gratuito que você faz edição de vídeo nele. Vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link de um vídeo que eu mostro como baixar e instalar ele, um vídeo super rápido, de 1 minuto e 30 segundos, o passo a passo da instalação dele. Então vamos aqui para o vídeo, criar nossa capa no programa de edição de vídeo CapCut. Bom, já estou com o meu programa aqui aberto, vou mostrar para vocês aqui as imagens que eu vou usar. Eu baixei na internet aqui algumas imagens de fundo, como você pode observar aqui. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês o exemplo, caso você tenha alguma imagem no vídeo que você está editando e gostaria de criar uma capa a partir dele. Vou usar o logo aqui, se caso eu quiser adicionar o logo do meu canal. Como eu estou falando do CapCut, eu baixei aqui o logo do CapCut, é PNG sem fundo, está na internet. E vou usar um exemplo também, se você quiser usar uma foto que você tem aí para criar a sua capa. Vou pegar tudo isso aqui e vou adicionar aqui no CapCut. Pronto, eu vou começar aqui usando o vídeo. Venho aqui, adiciono o vídeo que eu quero para criar essa capa. Se você quiser já partir da foto, que você tem aí uma foto sua, você pode botar aí, você que sabe. Eu vou dar uma ideia para você aqui e dependendo aí da sua criatividade, pode ficar muito legal aí a sua capa do seu vídeo. Bom, aqui você vai fazer a edição desse vídeo e você vai escolher aqui alguma cena interessante, caso você queira usar como capa do seu vídeo. Vou selecionar aqui o vídeo e dar um play. Aqui é um vídeo, eu vou deixar selecionado bem aqui, uma cor de fundo aqui. Eu vou selecionar essa foto que foi a que eu usei. Eu vou botar aqui, eu vou jogar aqui para cima. Pronto, vai ficar embaixo aqui, em cima da cor de fundo. Vem acontecer o que eu quero mostrar para vocês aqui. Nesse caso, essa cena, eu quero deixar um pouco menor. Então, seleciono o vídeo aqui. Pode deixar para toda imagem, se você quiser. É mais apenas um trecho aqui onde você vai criar a sua capa. Clique sobre o vídeo. Vem aqui na opção vídeo, básico e máscara. Mascarar, está assim, né? Então, eu clico aqui e nós temos a opção aqui de dividir. Observe que o contor já apareceu a imagem de fundo aqui, a cor de fundo. Película, já fica desta forma. Tem ciclo, é o modo redondo aí. O retângulo, o quadrado. Tem o modo coração. O estrela aqui. Qualquer um que você usar, vai ser as formas que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou escolher o modo círculo aqui. O que eu vou fazer aqui vai servir para qualquer um deles. Aqui nesses pontinhos aqui, você pode clicar e aumentar o tamanho desse círculo. Está legal para você? Agora, você pode clicar aqui no centro e posicionar onde você quer. Eu vou posicionar bem aqui. Agora, você vem aqui em vídeo básico. E agora, nós temos a opção de escala. Porque se você for querer posicionar ele aqui em máscara, observe que não dá, né? Então, eu vou centralizar aqui onde eu quero, beleza? Vem em vídeo básico, escala. Aqui em escala, eu posso diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho. Como também eu posso clicar aqui nesses pontinhos aqui, ó. E selecionar aonde eu quero. Vou colocar aqui e você vai posicionando. Bom, feito isso, agora eu quero escrever algo aqui. Para escrever, você tem algumas opções. Se você vir aqui em texto, você tem a opção de adicionar aqui o texto padrão. Que você vai escrever que é o que eu acho melhor, mas tem outras opções. O outro personalizado. Mas aqui embaixo tem a opção de efeito também, ó. Você pode clicar aqui e escolher uma cor. Eu vou achar esse aqui para ver, ó. Tem que baixar primeiro. Baixou, pronto. Clica aqui. Ele fica dessa forma. E aí você vai escrever o que você quer. A não está interessante para você. Você pode excluir e escolher um outro aí. Aqui tem vários. Ou simplesmente você pode vir, deixar aqui em texto padrão. Arrastar para cá. Pronto. Ele vai ficar aqui. Você vai com ele selecionado. Você vem na opção de texto. E aqui você pode digitar o que você precisa. Bom, eu vou colocar aqui uma colazinha que eu fiz aqui para criar essa capa. Então, eu vou deixar aqui. Se eu quiser usar ele todo desse tamanho aqui, eu posso clicar aqui e dar um enter para deixar ele desse tamanho. Aí eu posso diminuir o tamanho. Aumentar. Só que eu não quero fazer assim. Vou fazer por parte. Eu vou cortar essa daqui. Excluir. Deixar apenas capa thumbnail aqui. Vou puxar ela para cá. E aqui você pode vir em efeitos também nesse texto. E escolher aqueles mesmos que eu estava mostrando para vocês aí. Vocês que vão ver qual que vocês vão usar aí. Eu não gostava só de deixar aqui para desmarcar. Eu venho aqui para básico novamente. Aqui eu vou escolher a fonte que eu vou usar. Clico aqui e vou escolher essa daqui. Aqui você pode aumentar o tamanho da fonte. Como também aqui em manual. Cor. Você pode escolher aqui alguma cor para esse texto. Você vai ver o que você quer aí. Eu vou fazer conforme o que eu fiz aqui na capa. Eu vou clicar. Deixar aqui branco. Que é o padrão aqui. E vou clicar nesse daqui. Aqui mais abaixo tem outras opções. Você tem aqui outras opções que você pode usar. Qual que você quer. Vou selecionar esse daqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Aqui tem a opção de mistura. Tem a opacidade. Eu posso diminuir essa opacidade. A cor. Eu posso escolher a cor aqui do traço. A preta. Eu vou botar aqui um vermelho. Vou deixar aqui o preto mesmo. Descendo mais aqui abaixo. Você tem plano de fundo. Se você quiser usar. Tá. Cor preta também. Vou botar o vermelho para você ver aí. Vou desmarcar aqui. Descendo mais abaixo. Tem sombra. Esse aqui fica interessante. Tá. Cor preta aqui. Vou colocar um vermelho para vocês verem. Ele cria aqui uma sombra. Esse aqui é bem interessante. Vou deixar aqui o preto. No caso da sombra. Vim novamente. Agora aqui. Eu pego novamente a opção de texto aqui. Adiciono aqui. Tá aqui um novo. Texto. Básico. Tá. Padrão aqui. Eu vou botar a minha cola aqui. Deixar aqui apenas agora para youtuber. Eu vou usar a mesma cor aqui. Eu vou subir aqui. Eu vou selecionar esse daqui. Por enquanto eu vou deixar desse jeito aqui. Venho novamente aqui em texto. Pego. Adiciono aqui novamente. Bota aqui agora PC. Arrasto para cá. Eu vou vir aqui na opção de efeitos. E vou escolher esse efeito bem aqui que foi o que eu usei. Agora eu vou selecionar todos eles aqui. Seleciono. Aqui eu vou deixar o tamanho que eu quero. Vou dar uma giradazinha aqui. Para dar um efeito na capa. Ok. Venho sobre a minha foto que eu estou preparando aqui com o meu vídeo. Eu vou aumentar mais um pouco aqui também. Vocês viram que já está bem legal a nossa capa aí. O vídeo está ficando longo. Porque eu estou dando aqui algumas explicações. Mas depois que você pegar a noção aqui de como criar a capa. Vai ser tudo muito rápido para você aí. Agora eu quero colocar aqui o ícone do CapCut. Então eu venho aqui em mídia novamente. Seleciono aqui o logo do CapCut. Vou jogar aqui. Ele vai descer para cá. Deixa eu só acertar aqui. Na opção vídeo básico. Está aqui escala. Eu posso diminuir aqui. Vou arrastar para cá. Agora aqui galera. Pode acontecer o seguinte. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aqui pode acontecer que você já adicionou aqui. Duas imagens aqui. O vídeo. E pode ser que digamos que o logo do CapCut. Ele saia. Digamos que ele fique assim. Mesmo ele estando selecionado. Ele não está aparecendo. Aí você vem aqui na opção vídeo básico. E vai aparecendo aqui as camadas. Aí você vai clicando. Até ele aparecer. Beleza? Depois é só clicar fora. Voltar aqui novamente. Eu quero colocar aqui um efeito. Atrás. Dessa minha imagem aqui. Eu vou usar aqui o logo do meu canal como exemplo. Mas você pode pegar outra cor e usar aí. Vou mostrar duas opções aqui para vocês. Vou arrastar ela para cá também. Vou botar aqui. Ela vai descer um pouco aí. Deixa eu puxar aqui. Subir um pouco. Estou abaixo do fundo aí. Seleciono ele aqui. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho. Jogar aqui para trás aqui um pouco. Na frente. Vou selecionar aqui. Pronto. Observe que a 3 ele fica em cima. Eu cliquei aqui na camada 2. Em vídeo básico. 2 ele ficou aqui atrás. Demorou mais um pouco. Mas você pode observar aí. Como está a nossa capa. Agora eu vou mostrar aqui outra dica para vocês aqui. Sem usar aqui o logo. Porque ele já está no formato redondo aqui da imagem. Eu vou excluir ele aqui. E aí você vai escolher aí uma outra cor. Eu vou usar essa imagem aqui. Que é o tamanho da minha tela. Eu vou fazer o mesmo. Jogar para cá. E vou jogar ele aqui. Acima do fundo aqui. Observe como é que ele ficou. Clico aqui sobre ele. E venho na opção vídeo básico. E máscara. Vou mascarar. Que aqui está escrito dessa forma. E vou escolher ciclo também. Observe que ele já ficou redondo aqui. Ciclo. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Venho em vídeo básico. Agora eu posso arrastar ele. E diminuir aqui. Deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu clicar aqui na camada 2. Já apareceu. Eu posso diminuir mais o tamanho desse ciclo. Pronto. Ficou bem interessante aqui. Como vocês estão vendo. Clico aqui fora. Venho aqui e posiciono. Onde eu quero aqui nesse vídeo. Eu estou criando essa capa aqui. E vou dar uma tela cheia aqui para a gente ver. Como ficou legal aí nossa capa. Agora mais uma dica para vocês aí. Eu gostaria de usar aqui uma foto. Não quero usar do vídeo. Então eu vou excluir aqui. Eu vou ocultar aqui do vídeo. Pronto. Mesmo aqui em parte de conta que não tem vídeo nenhum. Vou pegar aqui essa foto aqui. Eu vou jogar aqui. Jogar ela para cá. Pronto. Ela ficou acima do vídeo. Como você está vendo. Aqui é a mesma coisa. Você vai clicar sobre a foto. Vai ver aqui em vídeo básico. Em máscara. E vai escolher o que você quer aqui para usar. Eu vou escolher novamente. Eu vou escolher aqui o redondo. Vou aumentar aqui o tamanho. Pronto. Vou posicionar aqui mais um pouco. Aqui está legal. Venho em vídeo e básico. Aqui posição aqui. Tamanho. Vou vir aqui na setinha que eu vou diminuir um pouco. Vou arrastar para cá. Vou diminuir aqui mais um pouquinho aqui. Beleza. Deixa eu clicar aqui fora. Deixa eu dar um tela cheia para vocês verem aí. E aí nós fizemos aqui uma capa rápida. Legal. Utilizando apenas o programa CapCut. No caso aqui eu vou para PC. Agora vamos salvar. Vamos aqui clicar nos três tracinhos. Nas três bainhas aqui. Exportar quadro parado. Aqui eu vou dar o nome. Coloquei aqui o nome aqui. Capa para YouTube. Exportar. Vou escolher onde eu quero salvar. A resolução eu vou deixar aqui em 4K. Mas se o seu está em 1080. Você seleciona 1080. Se é 720. Se você seleciona 720. Se o seu também é 2K ou 4K. Mas na hora de salvar quase cima de 2MB. Você pode vir e diminuir aqui para 1080. Tá bom? Só estou salvando em 4K aqui para vocês verem aqui. Como é que fica. Então vou deixar aqui em 4K. Formato BNG. Que é o primeiro que eu vou mostrar. Deixa isso aqui marcado. Só para que ele salve também um projeto aqui para a gente ver. Clico aqui. Salvou aqui a nossa capa aqui. Como também. Onde eu selecionei para salvar no meu computador. E observe que ele ficou aqui com 2.58 MB no formato BNG. Deixa eu voltar aqui novamente. Três tracinhos aqui. Três barrinhos. Exportar quadro parado. Agora vou colocar aqui o mesmo nome. Formato. Eu vou botar aqui em JPEG agora. E exportar. Vamos aguardar aqui. Pronto. Já exportou. Vamos abrir aqui novamente. Em 4K no formato BNG. Quase 3MB aí. Não dá para subir para o YouTube. Está acima de 2. E no formato JPEG aqui. 4K também. Ficou apenas 211 KBPS. Até longe de 1 MB. Quanto mais 2 MB. Que é exigido ali pelo YouTube no máximo. Então eu posso subir essa daqui. Sem preocupação nenhuma. Vou abrir aqui para vocês verem. Pronto. Já abri aqui. Aqui está no formato JPEG. Observe a qualidade aí. Vamos para o PNG. Assim praticamente a gente quase não observe alguns detalhes que tem de diferença aí do PNG para o JPEG. Foi. Aqui terminamos mais um vídeo. Se você gostou da dica. Deixa aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito. Clique no botão inscreva-se. Logo abaixo. Ative as notificações do YouTube. Que é o sininho. Para você receber mais postagens aqui do canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.